Música nova, Quebra Povão, Autoria, Quarteto Fantástico, Eu, Danado, Leleon, Ribeiro, Periguete, Canário, Ó o país que onda! Eu fiz essa música do fundo do coração Pra galera do meu Brasil Pro povo do pagodão Do pagodão Eu fiz essa música do fundo do coração Pra galera do meu Brasil Pro povo do pagodão E eu quero ver você descer Bota a mão na cabeça, vai no chão, vai, vai, vai Fique como eles fazem Eu fiz essa música do fundo do coração Pra galera do meu Brasil Pro povo do pagodão Pro povo do pagodão Eu fiz essa música do fundo do coração Eu fiz essa música do fundo do coração Pro povo do pagodão Eu quero ver todo mundo com a mão na cabeça, vai Bota a mão na cabeça, vai, 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 vai Fique como eles fazem Com a mão na cabeça, vai, 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 vai Fique como eles fazem Eu fiz essa música do fundo do coração Uą pra galera do meu Brasil Pro povo do pagodão Do pagodão Tá bom demais, tá lindo isso aqui Eu quero ver você descer Bota a mão, bota a mão na cabeça Vai, olha o meu chão Vem como está Vem como está Vem como está Vem como está A bronca É pra quebrar pro Val A bronca arrebentando a boca do balão aqui hoje no Bom Demais Tô suando já Animando essa plateia, animando a galera de casa Igor tá pingando Ah, mas isso é normal, né filho? Imagina, o carnaval tá chegando aí O verão Ai meu filho, vai suar muito ainda Vamos falar agora sim, a gente vai falar do seu mais novo filho O DVD É, o nosso DVD Foi gravado em Camarçari, no Espaço Carrapicho E assim, ficou pronto agora Vamos estar lançando dia 7 de dezembro No Caso Dourado A Bronca Racionais e Adão Negro Não percam Mas você já viu respostas, né? Deste DVD Já teve uma resposta positiva Como é que foi? Superou as suas expectativas? Superou, porque a gente teve aquele cuidado, né? Então tudo saiu do jeito que a gente imaginou Deu tudo certo Estrutura de palco O parto foi bacana Foi tudo certo Não foi cesariana Não, foi normal Bom, o filho, né? É uma emoção muito grande É muito grande É DVD novo É o que? Horizontes novos, né? Com certeza Parabéns A gente tá muito feliz Vem lançar aqui Deus nos abençoe, vamos nessa Isso aí Depois a gente espera pra você vir lançar Estamos aguardando Demora o convite, tô dentro Gente, essa minha dupla de repórteres Eles não param São expert Estão em todos os lugares Não perdem uma festa de Salvador É assim que a gente gosta O telespectador gosta disso De ver os agitos As novidades Aqui da nossa grande cidade de Salvador Da nossa querida Bahia E é nessa vibe Que nós vamos ver O que que Teteu aprontou Lá no Sauip Fest Olha só É isso aí, minha rapaziada E o Bom Demais não para Rodando as melhores festas E os melhores eventos do Brasil Viemos parar aqui mais uma vez No Complexo da Costa do Sauip Desta vez Pra mostrar pra você Tudo que tá rolando aqui No Sauip Fest Três dias de muita festa E hoje Se apresentam aqui No Complexo Tuca Fernandes Chiclete com banana E muito mais E a partir de agora Você curte com exclusividade Aqui no Bom Demais Aqui no Camarim do Tuca Já se aquecendo Aquecendo o Gol Gol Porque vai abrir A terceira e última noite Aqui do Sauip Fest Que responsa em Tuca É, bom demais, cara Tô, bom demais, né Bom demais, né Bom demais, né Bom demais Pra mim é legal Tudo que eu tô fazendo agora É a primeira vez, né Como carreira solo Então primeiro Sauip Fest Eu tava ontem Foi o primeiro Carnal Fenas Foi maravilhoso o Carnal Fenas Então eu tô aí, cara Nessa vibe positiva Muito feliz A banda tá vibrando Pulsando A técnica, a produção Cercado de profissionais maravilhosos Então eu tô muito feliz De tá tudo correndo bem E aí, velho Mas é Subi aí Vou apresentar a música nova Que a galera já sabe Que eu já joguei na internet Daqui a fevereira Que é a música de trabalho Você já vai virar a música Porque Pirei no Seu Amor Tá um sucesso Principalmente Eu gosto da romântica, né Aquela acústica A acústica ficou boa pra caramba Muito lindo Ficou legal pra caramba Eu vou A gente vai virar agora pra fevereira Uma música que é pra cima pra caramba Ela tem uma força muito grande Porque eu já lancei na internet E legal que os lugares A gente vai A galera já pede em fevereiro Então a internet hoje em dia Ajuda muito, né Nessa situação Então eu tô muito feliz E aí vamos chegar agora E apresentar essa música aí De tocar Pirei De tocar várias outras canções Que fizeram parte da minha história E aí vamos começar a ouvir E aí vamos começar a ouvir A gente vai virar agora pra fevereiro E aí vamos começar a ouvir Vem, vem, vem! Vamos lá, valeu rapaziada, bom demais! 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 Vamos lá, valeu rapaziada, bom demais!